O que não se mexe, não se repete, não se repete, não se repete. O que não se mexe, não se repete, não se repete. O que não se mexe, não se repete, não se repete. O que não se mexe, não se repete. O que não se mexe, não se repete. O que não se mexe, não se repete. O que não se mexe. O que não se mexe. O que não se mexe.